Olá amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e sim, como vocês puderam ver pelo título, hoje nós estamos completando um ano de casados, tá certo? Mas como o ano passado, né? Nós ainda continuamos em pandemia e nós não iremos ter uma comemoração com a família, como nós queremos, né? Mais à frente ter. Ano passado, quando nós casamos, nós estávamos programando sim uma festa, porém veio a pandemia e atrapalhou tudo, inclusive a data, né? Porque a data provável era para abril, nós acabamos casando em junho, né? Porque foi cancelado todos os casamentos durante um período. E quando nós casamos, foi avisado de uma hora para a outra, né? Foi avisado um dia antes. Então, não tivemos como planejar nada, a não ser eu ter encomendado umas flores que eu coloquei num bolo que eu fiz no dia dos namorados, que tem vídeo aqui também no canal, tá? A gente comemora o nosso jantar de casamento no dia dos namorados. Enfim, esse ano também não vai ser muito diferente. Como eu falei no vídeo, né? Casando na pandemia, dia 9 de junho, que é exatamente hoje o dia que completa um ano, é um dia... era um dia triste para mim, mas que hoje eu consigo já não ser tão triste. Hoje está fazendo 8 anos que meu avô faleceu, né? Mas também está fazendo um ano que eu e Felipe nos casamos e eu tenho certeza que foi com a benção dele, porque ele sempre quis que os netos e os filhos sempre tivessem aquele negocinho, né? Casamento, tá tudo direitinho. Enfim, hoje também é aniversário da minha sogra. Então, meio que a gente ano passado comemorou assim, né? A gente casou e foi comemorar o aniversário dela. Esse ano também vai ser dessa forma. Nós também iremos fazer um jantar e eu tô fazendo um bolo, fazendo um salgado e docinho para poder a gente comemorar. Eu não sei se esse ano a gente vai ter como comemorar o dia dos namorados no dia 12, porque nós estaremos voltando de viagem justamente nesse dia, né? Eu estou indo visitar a minha casa, né? A minha mãe lá em Cabrobó e nós estaremos voltando justamente no dia 12. Eu não sei se vai dar tempo planejar alguma coisa, mas se der também eu vou gravar e vou mostrar para vocês. Enfim, e aí nós vamos comemorar hoje com só com a gente mesmo, né? Meu sogro, minha sogra, meu cunhado e meu marido. Não tem muito o que fazer. A pandemia tá com força. Nós estamos numa terceira onda já. Aqui na cidade de Petrolina tá os leitos com acho que 90 e poucos por cento de ocupação. Então, é preocupante. A gente não pode aglomerar. Quem tem cuidado, né? Quem tá se cuidando direitinho, tá se preservando e preservando o próximo. Aqui na minha casa, no caso, meu marido já foi vacinado. Eu não consegui vacinar. Eu vou falar isso em um outro vídeo com vocês, porque assim, ao mesmo tempo que a cirurgia me trouxe benefícios, ela também me trouxe esse lado negativo, né? Eu tô perdendo tanto peso, tão rápido que eu não tô conseguindo acompanhar o IMC de... das liberações das comorbidades, né? Enfim, mas minha cor vai ficar triste, porque eu sei que minha hora um dia vai chegar. Então, eu tô aguardando. Mas é isso, gente. Eu não tenho muito, não vou mostrar muita coisa, porque tá muito corrido o dia de hoje. Hoje eu tô preparando o bolo, vou preparar, tô preparando umas coisas aqui pra poder levar. Então, não vou tá parando pra mostrar tudo pra vocês. Mas vou mostrar alguma coisa. E vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá certo? Comprei essa bandejinha aqui, rose gold, minha gente. Eu fiz um bolo ontem à noite. Ele se quebrou quando eu fui tirar. Mas, ó, tá aqui, vou montar. Comprei essa bandejinha aqui, rose gold, tá certo? Eu achei ela super bonitinha. Só que, gente, também achei ela super carinha, tá? Foi 5 reais essa bandeja. E aí, pra combinar, eu comprei esse... esses negócios aqui que bota, faz esse nome aqui, ó. Cadê? Feliz aniversário, sabe? Aquela... essa faixa metálica. Aí, eu comprei rose gold também, ó. Custou 9,15, certo? Comprei essas velinhas aqui, que eu não encontrei outra. E aí, é só pra poder acender na hora da foto. Comprei canudinho, que aqui é canudinho ou rabo de tatu, como é que chama aí, que vocês conhecem. E aí, eu estou fazendo uma carne moída pra poder encher. Aqui a carne moída, né? Tô deixando secar pra ficar bem sequinho e não amolecer o canudinho. Tá ficando quase pronto. E é isso. E aí, vou mostrar pra vocês agora o que foi que eu fiz mais. Daí, gente, eu queria fazer o recheio variado. Só que, como eu disse, foi uma cor de última hora. A massa ia ser de outra coisa. Ia ser de brownie. Mas aí, acabou que não deu certo. Aí, eu fiz recheio de brigadeiro, né? Mesmo, né? Ele é gourmet, só que ele tem um sabor tradicional. Porque, ao invés de colocar cacau, eu coloquei o Nescau mesmo, tá? Por opção que meu marido pediu. Então, ele tem chocolate, né? Chocolate nobre dentro. Mas, ao invés de eu colocar o cacau, eu coloquei o Nescau. Então, ele tá com gosto de brigadeiro tradicional. Só que ele tá bem cremosinho e bem brilhante. Daí, deixei aquele ponto de recheio. Separei um pouco e deixei ele em ponto de brigadeiro. E enrolei nesses dois confetes, tá? Porque eu vou colocar em cima do bolo e vou... Tô esperando meu marido também trazer morango pra que eu complete essa decoração. Então, é isso. Mostrei pra vocês, né? O que eu comprei, o que eu vou fazer. E aí, nós vamos fazer também um jantar lá. Tá certo? Porque eu vou ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês. Por isso que eu tô aqui apressada, né? Tentando fazer isso aqui o mais rápido possível. Porque, agora à tarde, nós vamos pra lá pra poder fazer esse jantar. E aí, quando eu for organizar tudo direitinho, eu mostro pra vocês. Tá certo? Então, é isso. Então, pessoal. É... Não consegui mostrar pra vocês como foi que finalizei, né? Como eu recheiei o bolo e tal. Como eu disse, a correria estava grande. Mas vou mostrar pra vocês o final. Tá certo? Como foi que ficou. Nós fizemos pouca coisa mesmo. Porque teve tira-gostos e tal. Então, né? A gente já jantou bem tarde. Então, não tinha porquê fazer uma coisa muito elaborada. E, gente, o bolo quebrou. Isso mesmo. Na hora que a gente tava levando, o bolo ficou tão pesado e alto que acabou cedendo, sabe? Mas, mesmo assim, ainda consegui meio que dar um jeitinho. E deu pra gente bater os parabéns. Tava muito bom. Eu fiz ele com farinha de arroz, gente. Ficou super levinho, sabe? Ficou fofinho, leve. Você não ficou... Não se sentia cheia. Enfim, vou mostrar. Botar uma foto aqui pra vocês, né? Como eu decorei ele. Mas vou mostrar pra vocês também. A gente batendo os parabéns. E é isso. Fiquem agora. Eu vou mostrar pra vocês como foi o jantar. Foi pouca coisa. Eu filmei pouquíssimo também. Porque eu tava muito ocupada. E as pessoas também não gostam tanto de aparecer. E eu resolvi também não tirar tanta privacidade, né? Mas, enfim. Vamos acompanhar agora o que foi que a gente jantou. E depois os parabéns. A forma mais engraçada de apagar as velas. Já que nós estamos em época de pandemia e a gente não pode soprar as velas, né? Vai que... Enfim. Acompanhem agora. Acompanhem agora. Acompanhem. E é isso gente O vídeo foi esse, como eu disse Foi tudo muito simples Não foi aquele negócio como a gente gostaria Que fosse Mas só em poder estar ali Estar respirando, estar com saúde Estar bem, estar com pessoas próximas Que a gente gosta, não estava todo mundo Faltou meu cunhado, minha cunhada Faltou muita gente ainda Meus pais para comemorar também Junto comigo, minha irmã, minhas tias Muita gente que a gente gostaria De compartilhar esse momento Mas que infelizmente o momento não é propício A isso, né Mas mesmo assim fica De lembrança E fica com certeza de lição Para quando a gente puder Fazer algo maior A gente lembre e a gente Sempre possa agradecer por ter Podido compartilhar desses momentos Porque muita gente Não tem essa oportunidade Não está tendo essa oportunidade E a gente é muito grato Com certeza Com certeza a gente é muito grato Pela vida Por Deus conceder A gente está se levantando Todos os dias Tá bom? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não, como eu disse Foi um negócio muito, muito rápido Muito corrido Mas eu quis compartilhar mesmo assim Eu quis poder guardar isso De lembrança para mim Para a gente poder ver isso Mais na frente Mostrar Quem sabe é os meus filhos Os meus netos Não sei Até quando isso vai durar Mas o que nós passamos E como nós passamos Passamos bem Passamos unidos Passamos com saúde Né? Isso que é o mais importante E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem caseirão mesmo Foi um vídeo bem rápido Mas foi feito com muito carinho E para mostrar mesmo O que O nosso dia a dia mesmo Tá certo? E gente Não reparem nesse cabelo Mas eu Tá Tá um caso sério Né? Mas isso já já se resolve Também Tudo nos tempos Certo Com certeza Então é isso Um beijo para vocês E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tá? Tchau